Música Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta série de especiais em comemoração aos 15 anos do nosso programa, vamos encontrar hoje um dos principais executivos do 25º maior grupo de mídia do mundo, num ranking encabeçado pela americana Comcast, seguido pela Disney e o Google. Terceira geração de jornalistas, numa saga iniciada em 1911, quando o avô, Irineu, criou o primeiro vespertino da capital federal, à noite. Paradigma, até hoje, do jornalismo ágil e palpitante. Seu pai, Roberto, foi fundador do grupo em 1925. Jornalista refinado, empresário atilado, figura lendária, um dos protagonistas da história do jornalismo brasileiro no século XX. João Roberto Marinho. Esta extraordinária história de sucessos tem um preço. Você e seus irmãos, Roberto Irineu e José Roberto, praticamente donos do mercado de informações e entretenimento, pagam pela qualidade do que fazem. E, automaticamente, são fiadores do que acontece no país. A escalada do Jornal Nacional deixa de ser um procedimento jornalístico rotineiro e converte-se numa pauta para o ânimo da sociedade brasileira. Como é que você se sente nessa condição, nesse pedestal em que vocês estão, naturalmente? Bom, Diniz, primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim, é uma honra estar aqui nessa série de entrevistas. Novamente. Novamente, é verdade, mas na série de entrevistas dos 15 anos do programa. E, aliás, coincidentemente, eu estive aqui há 15 anos. Bom, nós nos sentimos com muita responsabilidade. Ter uma presença como nós temos na sociedade nos deixa com um sentimento permanente de responsabilidade. Mas isso fez parte da nossa história, uma trajetória, como você disse, e nós fomos conquistando a preferência dos leitores e telespectadores brasileiros pouco a pouco. Isso tem décadas e décadas de história. O maior sucesso das organizações Globo, sem dúvida nenhuma, além do jornal Globo, foi a Rede Globo de televisão, que começou em 1965 e que lutou muito para chegar onde ela chegou. E ela só consegue essa preferência do telespectador brasileiro exatamente porque ela conquistou a confiança do telespectador brasileiro pela responsabilidade com que ela exerce o seu papel de uma televisão aberta para toda a sociedade. Agora, vocês gostariam de um pouquinho mais de concorrência, não? Ser perseguidos um pouco mais ou vocês acham que como está, está bom? Não, eu acho que a concorrência é muito saudável sempre. Ela nos aprimora toda vez que... Eu me lembro, assim, já na minha geração, a novela Pantanal da Manchete, que foi um sucesso, como ela nos sacudiu. A gente nunca se acomoda com o que a gente está fazendo, mas tem momentos que você está com mais conforto, vamos dizer assim. E deixa de perceber uma ou outra tendência do que está por vir ou que a sociedade está passando. E se você deixa de perceber e de responder a algum anseio, você rapidamente perde essa audiência, não é? Em televisão é muito fácil você mudar de canal. Hoje você aperta o botão ali do seu controle remoto. Diferente de jornal, que você é um assinante, você, para cancelar uma assinatura, leva um tempo, se você não gosta de alguma coisa algum dia, aí vem outro dia, outro dia, enfim, você fica mais preso ao hábito. Na televisão você troca com um simples apertar de botão. Agora, os concorrentes, ao mesmo tempo, os que existem, eles se queixam de que vocês realmente atraem, quer dizer, atraem uma importância, que sempre eles se sentem secundarizados. Como é que é essa coisa? Seria muito útil ter mais concorrência, mas, ao mesmo tempo, eles se queixam de que eles estão em segundo lugar. Bom, assim, eu posso te falar assim, eu me lembro da luta que foi o início da Rede Globo de televisão, e eu acho que todos deviam olhar para as trajetórias de sucesso como exemplos, e nós lutamos muito com, e assim, a partir de um direcionamento estratégico muito claro de meu pai, de que queria construir uma televisão que fosse para brasileiros, feita por brasileiros, que prestigiasse o talento brasileiro e que ela se diferenciasse exatamente por ter uma identificação com a nação brasileira muito forte. Então, ela que procurasse sair do conforto de simplesmente colocar filmes e séries americanas ou francesas ou estrangeiras, enfim, e lutasse para produzir aqui no Brasil, criar uma indústria de produção de televisão de qualidade. E foi uma luta hercúlea no início, depois nós fomos conseguindo ganhar mercado, mas tinha uma concorrência que você conhece, conheceu melhor do que eu até esse tempo. Então, eu acho assim, quem está em segundo lugar tem que olhar para si e para as histórias de sucesso e lutar para ir buscar uns pontinhos e roubar da gente. Esse é o erro normal. É do jogo. Agora, o panorama jornalístico como um todo, ou midiático como um todo, no Brasil, no mundo está ruim, muito em função da crise econômica europeia e da crise econômica americana, em 2008. Mas a situação brasileira, de repente, ela tumultuou. Nós estamos vivendo um momento, eu diria, de luto. Aliás, duplo luto. Primeiro, perdemos dois gigantes do jornalismo, de gerações diferentes, o Rui Mesquita, e logo em seguida, seis dias depois, o Roberto Tivita, que representavam, digamos, gerações diferentes, concepções diferentes. Mas, além disso, além dessas perdas pessoais, que são muito dolorosas, nós estamos em um momento muito difícil, muito difícil com demissões, com o fantasma da internet, que ainda não se materializou, ele não consegue ainda ser um concorrente para o jornal O Globo, ou para a Folha, ou para o Estado. E, de repente, a imprensa brasileira está começando a... um regime quase de terror, com as demissões sucessivas, fim de cadernos, cadernos que são, digamos, simbólicos, como era o Sabático, agora a Ilustríssima, que vai ficar comprimida dentro do jornal. Em suma, como é que você vê esse momento? Essas medidas são preventivas ou eram inevitáveis? Olha, primeiro, eu acho assim, os jornais no mundo, independente da crise de 2008, os jornais no mundo já vinham passando por um momento difícil. Você teve, vamos pegar o exemplo americano, que é o mais próximo de nós, porque é um país continental, com jornais metropolitanos, bem parecida a estrutura da imprensa americana com a nossa. Nos Estados Unidos, você, nas últimas décadas, houve um processo de consolidação de jornais, várias cidades, os dois principais concorrentes se fundiram nos Estados Unidos, e isso muito antes desse crescimento da internet. Então, o jornal foi se tornando uma atividade onde se criou grandes empresas, mais fortes, mas mais consolidadas. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil, eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, independente da internet. Aqui no Brasil mesmo, nós estávamos lembrando, conversando, que no Rio de Janeiro, houve época, na época do início do Globo, havia 30 jornais no Rio de Janeiro, e isso pouco a pouco foi diminuindo e se consolidando e diminuindo o número de jornais. Mas, então, essa tendência foi uma tendência da indústria que aconteceu em todo lugar. E, junto com isso, surgiu a tal da internet que cria outras alternativas de comunicação, outras alternativas de busca de informação que concorre, sim, com os jornais, concorre em tempo com os jornais, tira tempo de leitura, isso sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, também gera uma oportunidade muito grande de um aumento de interação entre os jornais e suas redações e o público leitor. Então, a internet atrapalha e ajuda ao mesmo tempo. Mas, na medida em que os jornais hoje estão se comprimindo, estão realmente ficando muito mais compactos, não é? O jornal, o jornal impresso e a revista também, perde aquela densidade, porque ele era o amarrador dos fatos, não é? E hoje, com menos espaço, amarra-se menos, não é? Quer dizer, e aí, a sociedade como um todo, eu acho que é um pouquinho prejudicada. Não sei se você concorda, não é? Eu leio hoje os jornais brasileiros em metade do tempo que eu li há meses atrás. Você não acha isso perigoso? Não, eu não concordo. Eu, assim, se você olhar para os jornais de São Paulo, os jornais de São Paulo foram, alguns anos atrás, para uma tendência de cadernização e de criação de produtos e cadernos e coisas... Que era muito confuso. Nós, Globo, nunca concordamos com essa tendência. Então, acho que tem duas posturas diferentes no mercado de jornais aí, o Globo e o Jornais de São Paulo. Então, vou falar do que nós acreditamos. Nós acreditamos que o jornal, como você disse, ele é um veículo que permite você ter uma informação com um pouco mais de densidade e permite você ter um mosaico de informações relevantes para o leitor que ele precisa saber naquele dia, do que se passou, do que vem adiante, análises sobre essas coisas, artigos, artigos variados, etc. Então, o fato de você cadernizar, eu acho que criou um custo desnecessário para os jornais e fragmentou, criou um desconforto e fragmentou a leitura, o que não é bom para o jornal. Então, eu acho que o que os jornais de São Paulo estão fazendo agora é bom. Eu acho que vai melhorar, vão melhorar os dois jornais de São Paulo tendo menos cadernos. No caso do Globo, se você prestar atenção na reforma que o Globo fez na década de 90 e atualizada recentemente, você vai ver que, ao contrário da tendência de fragmentação de notícias com textos curtos e tal, que era moda por causa da influência da internet e dos meios eletrônicos e tal, o Globo fez uma opção oposta. O Globo criou um projeto gráfico que privilegiava as matérias importantes e as matérias grandes mais aprofundadas e criava uma diferença entre as matérias grandes e relevantes das informações pequenas que você precisa saber, mas que não precisava aprofundar. Então, nós apostamos num aprofundamento do que era relevante e acho que foi uma reforma de muito sucesso. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o jornalista executivo João Roberto Marinho, vice-presidente das organizações Globo. João Roberto, esse assunto eu acho extremamente interessante, provocado pelo chefe de um dos poderes constituídos, porque me chama a atenção e aí entra a minha idade provecta, é que a imprensa brasileira de uma forma geral ela foi no passado mais liberal do que é hoje, por exemplo. Eu sinto hoje e aí é questão de opinião, mas comparando, digamos, olhando para trás e eu sou obrigado pessoalmente a fazer isso, eu vejo que a nossa imprensa foi mais, no passado era mais liberal, no sentido filosófico da palavra. Bom, eu discordo de você, mas primeiro eu queria pegar, acho que você deu um exemplo muito bom da diversidade que a gente encontra hoje dentro do Globo, por exemplo, e assim também nos outros jornais, você disse alguns colunistas do Globo atacaram o Obama, foram contra o Obama radicalmente e tal, e etc. O Globo não, o Globo editorialmente não foi contra o Obama. Então, isso é um ótimo exemplo da diversidade de visões que você tem dentro do Globo, tem colunistas à direita, colunistas à esquerda da opinião do jornal e isso enriquece o jornal. Mas enfim, não era esse o tema. Eu acho que se você olhar para todas as posições que a imprensa e nós particularmente temos assumido, vamos pegar nas questões de costumes e hábitos primeiro, nós sempre, assim, acho que sempre temos tido uma postura liberal e, assim, nas grandes questões da sociedade que a sociedade discutiu recentemente, como, por exemplo, o aborto do feto anencefalo, nós tivemos uma atitude pró-aborto. Na pesquisa com células-tronco, a nossa posição também foi uma posição progressista. Enfim, tem na defesa de minorias, na questão de relacionamento de pessoas do mesmo sexo, toda a nossa atitude tem sido uma atitude de evolução da sociedade, pró-evolução e acho que bastante liberal. Na questão mais de modelo de país, de economia e tal, sinceramente, Diniz, eu tenho muita dificuldade hoje de saber, de definir o que é liberal ou o que é conservador, enfim, vou pegar dois exemplos assim para a gente comparar. O Brasil é um país que desde o governo Geisel fez um projeto de aumento brutal da presença do Estado brasileiro na vida do cidadão, seja na economia, seja na interferência na vida do cidadão e de lá para cá o Brasil tem aumentado a presença do Estado com pequenas variações, mas a carga tributária que é um bom medidor disso, ela vem subindo sistematicamente ao longo das últimas décadas, ela no governo Fernando Henrique deu um pulo inacreditável de o tamanho da carga tributária, que o governo Fernando Henrique fez um ótimo plano real, estabilizou a inflação, mas equilibrou fiscalmente por aumento de receita e não por corte de despesas. Então, continuou aumentando brutalmente a carga tributária e fez uma coisa pior por contribuições ao invés de por impostos, o que fez com que toda receita ficasse em Brasília e não distribuída para os Estados, centralizando todo o processo decisório nacional em Brasília hoje, lá se decide os rumos, os investimentos. Enfim, então, esse processo continuou acontecendo e hoje o Brasil é um país com uma grande presença do Estado na economia, na vida do cidadão, uma burocracia infernal e tal. Isso é ser progressista ou é ser conservador continuar nesse rumo? Enquanto isso, para pegar um outro exemplo, a China, que desde o Dengue procurou construir um socialismo de mercado desde aquela época e foi atraindo investimentos para a China da iniciativa privada e tal e conseguiu esse crescimento fabuloso por isso e por ter tido uma atitude de ter um forte investimento no país, a China investia de 30%, 40% do seu PIB todo ano e de repente chega agora a China olha para si e percebe que essa condução do governo central dizendo aonde tem que investir, dizendo como devem ser as tarifas e etc., estão levando a China a alocações erradas de investimento, enfim, todo um discurso absolutamente liberal de que o que o país precisa é diminuir o tamanho do Estado, diminuir a interferência do poder central na vida econômica, deixar o capitalismo, o empreendedor realmente decidir aonde deve investir, em que setor investir, de que maneira e que preço para praticar. Então, assim, o que é ser liberal no mundo de hoje? O que é ser progressista no mundo de hoje? É essa a posição brasileira de continuar nesse rumo ou é a chinesa? Mas o que eu acho é o seguinte, o capitalismo brasileiro e a imprensa brasileira é, ela é capitalista, não é? Claro. Ele está se debatendo, isso é visível, não é? Numa grande crise, faltam investimentos, ao contrário, está se desinvestindo, não é? E a própria imprensa, a própria imprensa, que é, digamos, o showroom do capitalismo, ela está numa crise de gestão, que ela não, não é o Estado que está colocando impostos sobre a imprensa, porque a imprensa goza de uma série de facilidades, a imprensa brasileira está vivendo uma crise do capitalismo, então alguma coisa está errada nessa queixa à presença do Estado, porque o Estado, a imprensa brasileira deve estar pujante, porque não há controles, não há impostos, não há contribuições, como é que você vê isso? Isso não é verdade. O capitalismo brasileiro, a meu ver, está num rumo ruim por excesso de presença do Estado, pelas empresas dependerem do governo, elas dependem de financiamento de BNDES, elas têm uma estrutura de carga tributária e burocrática tremenda para conseguir cumprir os impostos, esse sistema louco tributário brasileiro, os encargos nas folhas de pagamento são enormes, enfim, o empresário brasileiro vive em muita dificuldade, é um país que em qualquer ranking de competitividade e tal, você vê que o Brasil tem custos para os empresários muito acima das... É o custo Brasil. Bom, isso é generalizado. Indo para a imprensa, não é verdade o que você está dizendo, o que a imprensa tem é imunidade de imposto sobre o papel e produtos que são ligados à impressão do papel. Só isso, para não depender de uma fábrica brasileira de papel ou coisa assim, para dar independência no papel. Para evitar a Argentina. Para evitar a Argentina, exatamente. Todos os outros impostos a imprensa paga normalmente, como qualquer empresa, todos os encargos, toda essa loucura tributária brasileira, a imprensa paga do mesmo jeito, ela sofre do mesmo jeito. E o que está acontecendo hoje na imprensa, e aí eu imagino que você esteja falando da mídia impressa, porque a Globo News, a imprensa também vai estar muito bem, obrigado, contratando, e o G1, idem, tem hoje uma redação fantástica, operando na internet e tudo. Mas a dificuldade que os jornais estão passando hoje é que o ano, esse último período, ele não foi bom para a mídia impressa, eles estão perdendo... No Brasil também. No Brasil. Os jornais e as revistas estão perdendo participação no bolo publicitário, então está mais difícil a quadra para a mídia impressa. Não obriga a fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, e isso é do processo. Mas, ao mesmo tempo, os custos trabalhistas, por exemplo, na imprensa, diminuíram muito, sobretudo por parte de jornalistas, com o novo regime de pessoa jurídica. Hoje, grande parte das redações, de um certo nível, trabalham... São empresas, são empresas individuais. Então, e ao mesmo tempo, essa facilidade não consegue gerar que nós tenhamos mais jornais, porque, sobretudo, na base mesmo, poucos jornais comunitários, poucos jornais regionais, são poucos, não é? Há um déficit de comunicação. Não, não são poucos, não. Mas, olha, nas nossas redações, essa forma de pessoa jurídica trabalhando, praticamente, não existe. Eu não sei se em outros jornais isso existe, mas o Ministério Público não deixa. a Receita Federal não deixa. Isso, enfim, infelizmente, a legislação brasileira não nos dá essa flexibilidade. Nós podemos ter contratos com grandes talentos, ou com uma pessoa de vídeo, mas na televisão. Isso, nós temos contratos com pessoas jurídicas, mas nas redações de jornal e tal, isso não acontece. nós somos impedidos de fazer isso, infelizmente. Então, até na questão de encargos, a Associação de Jornais conseguiu que o governo mande uma mensagem numa MP para desonerar a folha dos veículos de comunicação e tal, que será bom, porque isso vai ajudar um pouco os jornais. Mudando um pouco, temos aí um debate... Mas só, desculpe te interromper. Claro. Você diz que não tem jornais pequenos de bairros e tal. Enfim, no Brasil tem 500 e tantos jornais diários. Isso não é pouco. Esse assunto é quente. Vamos fazer um intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Hoje, conversamos com o responsável pelo direcionamento estratégico do Grupo Globo, o jornalista João Roberto Marinho. João Roberto, esse assunto de regulação, autorregulação, é um assunto quente. Ele permeia, digamos, todos os estamentos sociais ligados à mídia. E tem aí um exemplo, a gente sempre tem que ver o exemplo americano, que é uma espécie de paradigma nosso. Existe um órgão regulador, fiscalizador da concorrência nos Estados Unidos desde 1934. até tem 78 anos, que é o FCC, a Comissão Federal de Comunicação, que é um órgão adjunto ao Senado, mas que tem ampla liberdade. E eles têm até poder de interferir em programações, punida, mas aí na mídia eletrônica. Mas eles, basicamente, são um órgão fiscalizador da concorrência, da competição. Como é que você vê isso? É um exemplo que tem funcionado. Evitou grandes concentrações, o New York Times nunca pôde ter uma televisão em Nova York porque tinha um jornal. Uma pena, né? Pois é. Mas, de qualquer forma, a lei é lei. Como é que você vê isso? Então, de novo, eu acho que cada país é um país, tem as suas características e tudo, mas a existência da FCC foi muito importante para os Estados Unidos. Eu não, na minha opinião, assim, eu não concordo com várias das decisões do FCC, mas, enfim, entenda, leia, o que eles chamam de defesa da concorrência, enfim. Tem, por exemplo, a questão da propriedade cruzada, que você mencionou que o New York Times não pode ter uma televisão em Nova York, aí ele faz uma televisão em outro lugar, troca com outro que faz uma televisão em Nova York e faz um acordo, enfim, essas coisas todas eu acho que não são boas e, principalmente, quando você olha a história dos jornais americanos, nós já falamos sobre isso aqui, na grande maioria das cidades americanas, os jornais se fundiram e ficam um jornal monopolista na grande maioria das cidades americanas. Então, eu te pergunto, será que se lá atrás, quando tinha dois, três jornais concorrendo, se eles pudessem ter televisão, se eles pudessem ter uma televisão local prestando um serviço junto com um jornal, concorrendo com outro jornal que tivesse uma televisão local e cada um fosse afiliado a uma rede nacional de televisão, será que eles seriam obrigados a se fundir no futuro? ou estariam competindo até hoje prestando um melhor serviço àquela cidade? Eu, sinceramente, assim, parece jogo de palavras e tal, mas eu tenho uma profunda crença de que se tivessem permitido se fazer grupos locais fortes de mídia, combinando jornal com rádio, com televisão, enfim, como é no Brasil, como acontece no Brasil, você teria uma presença de uma mídia local mais forte nos Estados Unidos hoje, mais diversificada do que tem hoje. A atitude do FCC levou uma concentração no meio jornal, porque o que aconteceu, eles foram obrigados a virar parte de rede de jornais que você conhece muito bem, que tem várias nos Estados Unidos, eles perderam uma característica individual, individual, então perderam personalidade. Então, assim, acho normal que exista uma agência nos Estados Unidos e tal, mas eu acho que para um país como o Brasil, que tem uma democracia jovem ainda, já é o período democrático acho que mais longo da história do Brasil, mas ainda é muito curto, desde a Constituição de 88, com todas as paixões que o nosso sangue latino colocam, eu acho preferível essa fiscalização toda estar em mais de um órgão do Estado brasileiro. Então, a defesa da concorrência ela é feita pelo CAD, um jornal, vamos imaginar amanhã que o Estado de São Paulo resolva comprar a Folha de São Paulo, eu duvido que o CAD aprove essa fusão. Então, assim, qualquer movimento de compra ou venda de uma empresa e tal, tem que ser comunicado ao CAD e ela é avaliada pelo CAD e o CAD julga a questão da concentração. Então, assim, você tem o CAD julgando a questão de concorrência econômica, você tem a Anatel cuidando da questão de frequência de televisão e tal, você tem o Ministério da Justiça olhando a classificação indicativa dos programas de televisão que hoje tem classificação indicativa em toda a programação da televisão informada ao telespectador, um grupo do Ministério da Justiça que olha, está sempre fiscalizando, vendo se está de acordo. Enfim, eu acho isso muito saudável para um país como o Brasil. Porque se houvesse uma agência que centralizasse isso tudo com sete diretores nomeados pelo executivo ali, eu sinceramente considero um risco para a imprensa brasileira. Não, um só realmente é demais, mas a ideia de termos vários organismos fiscalizadores, digamos, centrados nas suas atividades finas seria muito bom. O negócio do CAD, desculpe, mas houve grandes discussões aqui nesse programa quando a Gazeta Mercantil, a falecida Gazeta Mercantil do grupo do Fernando Levina, estava reclamando da associação entre o grupo Globo e o grupo Folha para fazer um jornal valor que realmente acabou de estraçalhar, quer dizer, o jornal já estava condenado, já estava condenado, mas eles reclamaram do CAD, nós discutimos isso aqui no programa Observatório da Imprensa, mas eu acho que, não vou retomar esse assunto. Sim, mas o CAD teve que aprovar essa operação, eles olharam, julgaram e acharam que era bom para a concorrência e para o cidadão brasileiro, surgiu um novo jornal econômico, mesmo que fosse de duas empresas, de propriedade de duas empresas jornalísticas, e não foi o valor que acabou com a Gazeta Mercantil, o valor o valor, houve um empreendimento do valor exatamente que a Gazeta Mercantil estava ruindo e deixando um espaço para um jornal econômico de qualidade, que aliás, do qual nos orgulhamos muito, que o valor é um produto espetacular. na própria ANJ, pelo que eu sei, e já foi falado aqui também, o Otávio Frias Filho mencionou que há posições divergentes dentro do empresariado brasileiro com relação à autorregulação de jornalística. Como é que você vê essa questão? Então, o que aconteceu na Inglaterra, eu acho assim, sempre complicado pegar exemplos de outros países, porque as dimensões são outras. São outras, não, e a atitude da imprensa é outra, esquecendo esse problema específico, vamos falar sobre ele, mas você comparar os tabloides ingleses a qualquer outra publicação no mundo, sei lá, é incomparável. É incomparável, se um grupo de jornais, não estou falando nem dos grandes jornais, mas se um grupo de jornais brasileiros fizessem 10, 20% do que os tabloides ingleses fazem. As estrepolias. E, assim, haveria um incêndio aqui, as pessoas iam para a rua, vão apedrejar nossos prédios e tal, então, comparar a Inglaterra com a gente é sempre muito difícil, mas lá na Inglaterra, até por causa da existência desses tabloides e tal, se discute muito essa questão da autorregulamentação, havia uma autorregulamentação, havia um órgão externo que tentava acompanhar e não conseguia, e não consegue, isso é impossível. Por quê? Porque a lei inglesa, quando o final, quando você vai para a justiça, a lei inglesa privilegia a liberdade de expressão total e é assim que deve ser, é assim que deve ser. Sim, mas tem aí questões de responsabilidade. Claro, claro, e a lei exige responsabilidade, impede racismo, impede incitamento à violência, como no Brasil, a Constituição brasileira também, se nós incitarmos à violência, imediatamente o Ministério Público acaba uma ação contra a gente, vamos para a justiça e vamos perder, como aconteceu, aliás, com o programa de um concorrente nosso que levou no programa duas pessoas de uma suposta organização criminosa que ameaçaram imprensa, ameaçaram policiais e etc. E o Ministério Público no dia seguinte entrou contra o programa, conseguiu condenar na justiça, teve um problema danado, o apresentador do programa perdeu credibilidade, o programa perdeu a audiência rapidamente, ele deixou de ser um programa competitivo no domingo, enfim, e as instituições funcionaram num excesso que houve num programa. Então, voltando à questão da autorregulamentação, o que houve no News of the World que provocou essa discussão toda foi crime, aquilo é... a atitude... eles fizeram coisas inimagináveis para nós, profissionais do jornalismo, é assim, é uma coisa criminosa, e estão respondendo na justiça a isso. Então, quando se fala de autorregulação, devíamos ter um conselho externo para ver se nós estamos cumprindo a autorregulação, não sei o quê, na Inglaterra tinha tudo isso, essas coisas não funcionam, elas... o que funciona é a preferência e a confiança do leitor. Nós discutimos isso na NJ, claro que na discussão aconteceram opiniões divergentes, a minha divergente, da do Otávio, por exemplo, e... Não, isso é bom, isso é muito bom, eu imagino que sim, eu imagino que sim, só que ela não foi explicitada. Agora, eu só posso... Não, a discussão da associação, a divergência de opiniões foi explicitada não na discussão da associação, porque é uma discussão que era naquele momento nosso, mas nos jornais muitas discussões aconteceram, no Congresso Brasileiro dos Jornais com Cobertura da Imprensa, houve a discussão sobre autorregulamentação coberta por todos nós, todos nós publicamos gente a favor, gente contra, enfim, e a associação decidiu, acho que muito acertadamente, recomendar aos seus associados que produzissem o seu código de autorregulamentação, explicitassem o seu código e colocassem ele acessível no site do jornal e, enfim, uma referência no jornal a isso. Me diz uma coisa, entrando agora no terreno crítico, surpreendentemente, há poucas semanas, uma das figuras, um dos expoentes da vida brasileira, uma figura fulgurante, presidente do Poder Judicial, o chefe do Poder Judiciário, Joaquim Barbosa, numa conferência no exterior, ele fez uma crítica muito clara, muito explícita à grande imprensa brasileira, sobretudo aos jornais. Ele fala que a mídia brasileira, falta à mídia brasileira, pluralismo, pluralidade, e os jornais estão muito com um viés à direita, um viés à direita. Como é que você vê esse pronunciamento do ministro Joaquim Barbosa? Olha, eu vejo com muita naturalidade. Nós somos criticados por pessoas, por pessoas públicas, por leitores, diariamente. Isso é um dado da nossa realidade. quem trabalha com informação, com opinião, diariamente, e com velocidade, está sujeito à crítica permanente e a crítica nos ajuda. Ela nos faz sempre pensar e refletir sobre o que nós estamos fazendo. Então, assim, o Joaquim Barbosa, que, como você disse, ganhou uma notoriedade muito grande pelo julgamento do Mensalão, por esse momento e tal, como o Lula ganhou uma notoriedade muito grande quando foi a campanha para a presidência e quando assumiu a presidência, enfim, era o queridinho da imprensa naquele momento, depois veio o Mensalão, já não foi tão bom para ele, já começou a ficar com raiva da imprensa, enfim, essas coisas acontecem. isso aí é normal na nossa vida. Eu acho a crítica injusta no sentido de que os jornais procuram ter dentro dos seus produtos uma diversidade de opiniões, inclusive diferentes das suas, é uma coisa assim, eu vou falar do Globo, que é o produto que eu conheço mais, você tem dentro do Globo opiniões assim, tão tão díspares quanto, para citar duas pessoas do mesmo espaço, o Veríssimo e o Paulo Guedes, que ocupam aquele espaço da página de artigos, você tem o Paulo Delgado e o Rodrigo Constantino, você tem a Miriam Leitão e tem o Hélio Gaspar, enfim, você tem um conjunto de colaboradores, tem o Caetano Veloso, Francisco Bosco, você tem o Jabor, é um conjunto de colaboradores com opiniões diferentes entre si, visões de mundo diferentes e muitas vezes discordantes da visão do jornal e isso para nós enriquece o produto, ajuda a fazer as pessoas pensarem e nos ajuda a pensar também, então, a crítica me parece assim, injusta, mas é bom que tenha havido, é bom que ele tenha explicitado ela, que assim a gente reflete mais um pouquinho. Muito bem, temos aqui um outro assunto na nossa pauta que interessa que interessa que interessa e tem a ver com televisão, mas tem a ver com toda a mídia brasileira, nós temos uma distorção aí no próprio caráter secular e laico do regime brasileiro, é que graças a isso nós temos hoje inúmeras televisões abertas ou não e rádios também pertencendo a confissões religiosas e muitos especialistas estudiosos acham que a aberração central está nisso, quer dizer, não permitir que um legislador seja ao mesmo tempo um concessionário. você acha possível evitar essa justaposição, essa distorção? Acho, acho que a lei já diz que um legislador não pode ser proprietário de uma concessão pública, isso está na lei, então acho que talvez falte fiscalização, não sei, mas a lei diz isso, eu imagino que talvez se tem deputados que são donos de concessão e tal, eu acho que está errado, mas acho que não sei se tem realmente, agora, com relação à questão religiosa, acho que o Brasil está passando por uma transformação enorme nesse âmbito, onde a igreja protestante está ganhando um terreno bastante relevante e ela tem uma estratégia de usar meios de comunicação para a sua pregação. Pois é, esse é o problema de caráter constitucional. a dificuldade do modelo desses meios de comunicação, dessas televisões é que eles, os meios são colocados em nome dos pastores, dos indivíduos e nunca da igreja, então é porque isso a Constituição não permite. Então, existe uma questão aí que é delicada e que talvez mereça uma discussão dentro do Congresso para que realmente se crie uma forma mais clara do que que pode e o que que não pode fazer com relação a arrendamentos de concessões, arrendamentos de horários, esse tipo de coisa que tem distorcido o mercado de televisão e rádio no Brasil. E tem, acho, e desculpe insistir, esse assunto me preocupa muito, tem distorções não apenas sob o ponto de vista de mercado, mas sob o ponto de vista democrático, porque o Estado brasileiro, teoricamente, a República Brasileira é secular. E nós temos na TV aberta aluguel de horários, horários nobres, inclusive, para confissões religiosas. Eu acho que o ser humano deve ter liberdade total para crer e para descrer. eu me incluo entre esses últimos. Mas está havendo uma, o Estado não é mais isonômico na questão de crenças religiosas, deixou de ser. Agora, pode parecer que isso é secundário, mas de perdas em perdas nós podemos ter perdas substanciais em questões até políticas. Eu concordo com você, eu acho, enfim, a evolução dos evangélicos e tal, troca de religião para cá, para lá, acho muito saudável, não tem, isso não é um assunto que, mas o uso da, o aluguel de horário e o aluguel de concessão, eu acho que é uma distorção, acho que fere o contrato de concessão que nós concessionários assinamos ao receber uma concessão. Então, quando nós assinamos, nós assinamos a responsabilidade por tudo que nós colocamos no ar, durante todo o período da nossa programação. Ora, se a gente aluga um trecho do nosso horário para terceiros usarem aquilo, como é que fica a questão da responsabilidade ali? Eu acho que isso, ao pé da letra, da lei, eu acho que isso é ilegal. e nós temos essa posição, claramente. Nós achamos que isso é ilegal, tanto o aluguel de horário quanto o aluguel de concessões. Chegamos ao final desta edição, quero agradecer ao jornalista João Roberto Marinho pelas informações e opiniões relevantes lembradas aqui nessa entrevista e lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite. Música Música